O Menino O Menino O Menino Cavaleiro do Asfalto Dono da velocidade Quem te trouxe foi o vento Quem levou foi a saudade Hoje mora nas estrelas Onde as dores são pequenas Ele não fazia tipo Ele não fazia cena Cena Ele não fazia cena Cena, cena, cena Ele não fazia cena Cena Ele não fazia cena Cena, cena, cena Ele não fazia cena Cena Ele não fazia cena Cena, cena, cena Ele não fazia 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 cena